E ele começa com a primeira pergunta dele, todo esse medo do mercado nos últimos dias, dito em noticiários, devido à insegurança jurídica no país, que não é de hoje, te preocupa não só para os ativos no portfólio, mas também para outras áreas da vida? Então, assim, eu costumo não ficar preocupado com as coisas, certo? A vida é o que a vida é, eu costumo lidar com o que acontece, certo? Então, assim, como é que eu vou explicar isso? A gente sabe da insegurança jurídica no Brasil, não é uma novidade de longa data, um dos processos que eu vejo como mais emblemático disso é você pega aquelas operações que cuidam de estrada, eco-rodovia e por aí vai, e você vê aquelas operações, CCR, e você vê aquelas operações não tendo, não é nem vontade, é não tendo coragem de investir. de acordo com o cronograma combinado, pelo medo de fazer aquele investimento, eventualmente ter uma troca de governo e ter simplesmente a revogação da concessão e você fez toda aquela grana, botou lá toda aquela grana que você deveria receber com médio e longo prazo e aquele médio e longo prazo não vai existir. Então, assim, não é agora que aconteceu isso, não é uma novidade, eu não me preocupo, eu só tomo decisão com base nisso, certo? Ah, Cassiano, vocês viram que eles acabaram de aparentemente meter a mão em coisa vinculada ao marco de saneamento? É esse o lance. Ah, Cassiano, você não quer meter a mão em saneamento porque eu não quero meter a mão em saneamento porque ainda está muito fresco para garantir que aquilo ali vai ser, vai se estabilizar. E agora estamos vendo, certo? Então, assim, por que eu não tenho concessionária de rodovia no portfólio? É a mesma coisa. Então, assim, eu não fico propriamente preocupado quando você tem, por exemplo, quando você vai atuar como empresário, por exemplo, você deveria levar esse tipo de coisa em consideração, não é ficar preocupado, não é deixar de fazer, mas você deveria ter na sua cabeça a conta de politização do judiciário, de insegurança jurídica, de violência no país, roubo, latrocínio e por aí vai. Tudo isso você tem que levar em consideração, certo? Então, assim, fico preocupado? Não fico preocupado. Os ativos do portfólio não estão expostos a esse tipo de coisa, certo? A coisa lá que ele falou de trazer a carne para o Brasil, eu duvido, mas duvido que ele consiga viabilizar restrição de exportação. Ele que tente, certo? Então, assim, naquela parte eu não estou preocupado. Olha, eu quero ver ele fazer, eu quero que ele esteja ouvindo, eu quero ver ele fazer restrição de exportação de carne bovina. Vamos ver o que acontece. Eu acho que é inviável, certo? Mas, assim, com relação à concessão, com relação a tudo que é controlado pelo governo, com relação, tipo, saneamento, por aí vai. Com relação a toda essa parte que é estratégica do governo e que ele tem em mando, Petrobras. Vocês estão vendo, eu estou há um bom tempo falando, eu não meto a mão. Eu não meto a mão porque eu sei o que pode acontecer, certo? Então, basicamente é isso, não fico preocupado, mas, assim, custo de oportunidade. Um real metido na móvel é um real metido num setor que não é estratégico, numa operação que é pequena, que está fazendo um trabalho para vender móvel. Ninguém vai meter a mão naquilo ali, certo? Eu não vou meter a mão na Petrobras. Por quê? Porque, cara, essa história que está acontecendo agora não é novidade, não é algo que chama a atenção e deixa surpreso. A gente comentou que 300 vezes Petrobras vai ter problema, porque é parte de um setor estratégico para o governo, especialmente se o governo é populista, e esse é populista assim como era anterior, mas esse mais ainda. Para essa questão do combustível, o outro tinha que manter algum nível de característica que parecesse liberal, então era muito complicado meter a mão e controlar o preço. Então, eles trocaram de presidente da Petrobras 300 vezes, mas nunca foram efetivamente para trocar a política. Esse daqui, nesse quesito, tem zero de problema com isso. Então, o Pratis lá já falou que vai rever a política de precificação do combustível. É novidade para alguém, não estava escrito isso antes. Já não estava dito 300 mil vezes, já não tinham falado que iam fazer isso. Então, assim, eu evito setores que tenham a mão do governo e que venham a ser prejudicados pela atitude populista. A atitude populista, no nosso caso, ajuda as ações do portfólio, certo? Se você tiver ali um aumento de Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, que é uma atitude populista, a gente ganha, certo? Então, não é um problema. Se você tiver distribuição de renda para a faixa de renda mais baixa, Banco, PAN, Via, a gente ganha. Vararapes, a gente ganha, certo? Então, assim, a gente está vinculado com essa... A gente está vinculado... É o que eu estou falando aqui. A tomada de decisão já leva isso em consideração e leva isso como base, certo? Eu falei agora exemplos que não têm nada a ver com a segurança jurídica, mas, assim, os exemplos que têm a ver com a segurança jurídica, a gente não tem nada a ver com aquilo, a gente não está metido naquilo, certo? Então, basicamente isso, PC.